Cidade FM Temos que jogar ao quem quer ser bloganário E há pouco a Catarina, antes de entrarmos no ar estava a dizer-me que o filho uma vez lhe pediu para jogar ao... Quem quer ser um grande armário E portanto, eu espero que ele esteja a ouvir ou que pelo menos depois Veja ouvir E começamos com o verdadeiro ou falso Ou seja, isto não é uma escolha múltipla Tens apenas que responder se é verdade ou se é mentira a afirmação que eu vou fazer Ok, vamos a isso A barriga larga de uma grávida indica que vai ser uma menina e se for pontiaguda indica que vai ser um menino Falso Isto é falso Completamente falso Mas continuam a dizer isso a qualquer grávida A resposta está certa Aliás, falas por experiência própria Tu tens meninos, tens uma menina Portanto, nada a ver a esta questão E é que sempre igualmente redonda Eu adoro mesmo esta sinceridade Vamos à parte de vida saudável E aqui a coisa complica-se Vamos então à escolha múltipla Vamos Quem inventou a vacina? Será a hipótese A Thomas Newton Hipótese B Edward Jenner Ou a hipótese C Kylie Jenner? Deve ser o 2 Dizes que é a hipótese B Edward Jenner A resposta está certa Caramba, esta aqui era pior Olha lá Eu tenho filhos na escola Muito bom Relações Qual a música de entrada da noiva mais tocada no mundo? Será a hipótese A Ave Maria Hipótese B a marcha nopecial Ou a hipótese C a Stand By Me? É sim, provavelmente é a marcha nopecial Sim, é a marcha nopecial Embora eu acho que o Ave Maria é mais bonito E a resposta da marcha nopecial está certa Quanto aos sonhos É também uma das categorias que tens no teu blog Mas não é neste sentido que eu usei É mais sonhos e aspirações de vida É, é uma das coisas que nós queremos ir Um hotel gira, uma viagem E eu usei isto para te perguntar Costuma dizer-se que sonhar com ratos é sinal de Hipótese A, uma mudança no trabalho Hipótese B, uma gravidez próxima Ou hipótese C, uma mudança de casa Não faço a menor ideia, mas aponto para o C, uma mudança de casa Hummm, a primeira resposta errada Da Catarina aqui no nosso Quem quer ser o bloganário É uma gravidez próxima Que horror Pode não ser a tua Pode ser de alguém que te rodeia Pois a interpretação dos sonhos tem muito que se lhe diga, não é? Vamos à próxima A nível de tendências O que significa seguir o minimalismo Hipótese A, livrar-se de tudo o que seja excesso ou acessório Hipótese B, ter uma casa maioritariamente em tons brancos e com poucos móveis Ou hipótese C, deixar de comprar roupa nova É sim, poderá ser todas elas, mas é A A hipótese A está completamente certa Olha Catarina, antes de nos despedirmos Dar-te aqui os parabéns Porque no nosso Quem quer ser bloganário Em 5 perguntas Acertaste em 4 Dá para ganhar 1? Não, só se acertasses as 5 mesmo É que levavas o prémio para casa Há um prémio? Ninguém me avisou Imaginário Cidade FM Não, só se acertasse as 5 mesmo A pereza Não, só se acertasse as 5 mesmo